Não há na terra um lugar como este. O Brasil é reconhecido mundialmente por possuir a maior biodiversidade do mundo. Esta abundante variedade de vida que se traduz em mais de 20% do número total de espécies da terra. São mais de 116 mil espécies de animais conhecidos e espalhados pelos 6 biomas e 3 grandes ecossistemas marinhos. Aqui é o lar de 600 espécies distintas de mamíferos, 1500 espécies diferentes de peixes, 1188 espécies de anfíbios. Um desses até pulou em mim. Ele é super frio, quase que eu morro. 848 espécies de répteis, 1600 espécies diferentes de aves e o espantoso 100 mil espécies diferentes de inseto. A maior parte da vida animal no Brasil é encontrada em sua selva. Infelizmente, apesar da tamanha biodiversidade, segundo o ICMBio, 1249 espécies de animais até este ano são ameaçados de extinção, ou seja, que correm o risco de deixar de existir. Essa imensa riqueza vem se perdendo rapidamente. Das 1249 espécies de animais, 465 estão criticamente em perigo. A mata atlântica é o bioma com mais espécies ameaçadas. 88% desse bioma já foi perdido. Vamos conhecer agora 5 espécies de animais ameaçados de extinção. Macaco bugio. Nome científico. Alauata guariba guariba. Guariba me lembra uma tosse. Tosse de guariba. Vocês conhecem? Mas o nome dele também pode ser conhecido por barbado, barbado vermelho ou bugio. Das 14 espécies de bugio que existem no mundo, 10 delas estão no Brasil. Dessa espécie, sua distribuição geográfica é extremamente restrita à mata atlântica, no sul da Bahia, no extremo nordeste de Minas Gerais e no extremo nordeste do Espírito Santo. Eles andam em grupos de 4 e 5 indivíduos, mas podem chegar até 11. Mas a tendência populacional está declinando ano após ano. Por isso está sendo classificada como estado crítico. Suspeita-se que a sua população total remanescente seja cerca de 250. E o número de indivíduos maduros, menos de 50. Os guariba dessa espécie, eles possuem hábitos herbívoros. Ou seja, se alimentam de brotos e folhas e semente das árvores. Eu fico imaginando, será que eles comem muita banana? Uma curiosidade, esses macacos, eles passam 70% do seu tempo em descanso. E a outra metade, e a outra parte, os 30%, eles gastam com atividade de comida. Isso é bem curioso. Eu conheço outro bicho, que quando não está comendo, também está dormindo. Esse é um dos maiores macacos da América Latina. Pesam em torno de 4,1 kg a 7,1 kg. E eles medem de 45 a 58,5 cm. E o seu rabo, então? Só o seu rabo chega a medir até 67 cm de comprimento. E o tempo de gestação das macacas é em torno de 6 meses. Sendo que cada uma tem apenas um filhote a cada gestação. A expectativa de vida desses macacos não se sabe ao certo. Mas alguns autores afirmam que pode estar entre 15 e 20 anos. Macacos desses gêneros, eles são polígonos. Ou seja, eles possuem várias macacas ao longo da sua vida inteira. Várias macaquinhas. Eu acho que muitas pessoas são semelhantes, né? Possuem várias mulheres ou vários homens. Monta um harém. Mas isso não é um problema nosso. É mesmo, é? Cabelo denso, emodura os seus rostos longos e escuros. E forma uma barba impressionante. Nossa, que gato é esse macaco, hein? Tudo para chamar a atenção das macacas. Também com esse vozeirão que eles têm. E as suas mãos são iguais às minhas e iguais às suas também. Ou seja, possuem cinco dedos. O pelo desse macaco varia de um dourado, acobreado. Muitos são marrons e muitos são pretos também. Varia nessa tonalidade. Sua característica mais marcante é o som emitido pelos machos, que podem ser escutados a mais de um quilômetro. Esse comportamento é utilizado para demarcar territórios. Ou para intimidar outros macacos migrantes que não fazem parte do mesmo grupo. Eu confesso que se eu escutasse um bicho desse gritando perto de mim, eu ia pensar que ele ia querer me comer viva. Deve ser apavorante. O gato, Mia, o cachorro, o late e o bugio. O gato, Mia, o cachorro, o cachorro, o cachorro. Outro animal que está ameaçado de extinção é este. Vocês conhecem? Das espécies de mamíferos que ocorrem no Brasil, 51 são marinhas. Dentre uma delas está o peixe-boi, que é considerado o maior mamífero aquático de água doce da América do Sul. Nome científico Trichessos e Niguis Eu acho que é assim que se fala. Ocorre em quase toda a bacia amazônica. Nos estados do Amazonas, Acre, Amapá, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e é claro no meu Pará. Cerca de 80 a 140 mil de peixes-boos foram abatidos e exterminados entre os anos de 1935 e 1954. Atualmente estima-se que haja uma população mínima de apenas 10 mil para toda a bacia amazônica. Essa espécie, infelizmente, é considerada como vulnerável. Dentre os peixes-boos que existem, o peixe-boi da Amazônia é considerado o menor deles. Ele tem 2,75 metros de comprimento e chega a pesar até 420 quilos, tanto o macho quanto a fêmea e são relativamente solitários, igualmente a onça-pintada. Eles são herbívoros, ou seja, alimentam-se mais de 50% de espécies de plantas aquáticas e semi-aquáticas. A gestação dura cerca de 12 meses, normalmente. É gerado um filhote por gestação e a lactação dura no mínimo 2 anos. Essa espécie de peixe-boi apresenta baixa taxa reprodutiva, com intervalo de nascimento aproximadamente de 3 anos, o que dificulta ainda mais a recuperação dessa espécie. A longevidade do peixe-boi da Amazônia é desconhecida, ou seja, não se sabe ao certo até quantos anos ele vive. Mas pesquisadores sugerem que possa viver aproximadamente 60 anos. O número atual de peixes-bois mantido em cativeiro ultrapassa 100 indivíduos, incluindo filhotes, jovens e adultos. Entre os anos de 2000 e 2015, foram reintroduzidos aproximadamente 15 indivíduos em cativeiro. Programas de conservação, com os que já são realizados hoje em dia, são extremamente importantes para a manutenção desses animais incríveis da nossa fauna. Muitos de nós brasileiros que moramos no norte ou no nordeste do Brasil, provavelmente já devem ter visto o peixe-boi de perto. É uma emoção única, olhar para ele, tão grande, tão doce, mas tão inocente e tão manso. Vamos ajudar a cuidar, porque a situação dele é pior que a do boto cor-de-rosa. São animais dóceis, incapazes de atacar, se deslocam de maneira lenta. Eles precisam de nós para não desaparecer. Será que é uma águia? Será que é um falcão? Alguém sabe o que é? Vocês já ouviram o canto do murucututu? Nome científico, Pulsatrix perpexilata. Conhecida como corujão, coruja do mato ou mocho mateiro. Uma ave magnífica. Essa espécie é a segunda maior coruja do Brasil. Mede de 40 a 51 centímetros e chega a pesar até 1,75 kg. Só para lembrar que a maior coruja do Brasil é o jacurutu, que pode pesar até 2,5 kg. Que olhar enigmático. Presente em quase todo o território do Brasil, sobretudo na floresta amazônica e na mata atlântica do nordeste. Nas florestas isoladas, em meio ao sertão, tem murucutu. Ele se alimenta, ou seja, essa coruja come quase de tudo. No tempo de crise, né gente? Não dá para nós escolhermos muito. Tem que comer o que vier pela frente. Insetos, gambás, morcegos, sapos, pequenos mamíferos, roedores, aves pequenas. Ela vai comendo o que tem pela frente e ela vai sobrevivendo. Seu ninho é em buraco de árvores ou em paredões rochosos. Põe um ovo. Tem o único filhote que nasce todo branquinho. É uma ave noturna, mas às vezes encontramos ela ativa durante o dia. Mas o que ela mais gosta de fazer é dormir escondidinha nas árvores ou nos penhascos. Beleza, é uma coisa relativa. Mas essa coruja é uma das mais lindas na minha opinião. E o que mais chama a atenção nessa coruja é o desenho em forma de X branco em sua face. Observem. Com o ventre amarelado e os olhos amarelos brilhantes, são muito marcantes. Mas o grande destaque dessa ave é a sua vocalização. Ouçam. A expectativa de vida dessa ave selvagem pode ultrapassar os 15 ou 20 anos. E me conta aí, você já conhecia o muruco tutu? Muito obrigada. Se você está por aqui até agora comigo, é sinal de que você está gostando desse vídeo. Então, se inscreva, deixe seu like, meu lindo e minha linda. Para que você me ajude a continuar preparando mais conteúdos como este. Então, vamos ao próximo animal. E ela, que é a maior, que é a gigante de todas. Eu apresento a vocês a maior tartaruga marinha do planeta. Tartaruga gigante. Nome científico, Demóstris Coriacea. Também conhecida como tartaruga de couro. Podendo medir de 1,80 a 2,20 metros de comprimento. E chegar a pesar 750 quilos. A maior tartaruga de couro relatada na história foi um macho capturado na Grã-Bretanha. Pesando aproximadamente 900 quilos. E medindo 3 metros de comprimento. Acredite ou não. Ela habita em quase todos os oceanos. Nas zonas tropicais, subtropicais e temperadas dos oceanos Índico, Pacífico e Atlântico. E também próximo ao Círculo Polar. Vive preferencialmente na zona oceânica. A maior parte da vida. Embora estudos recentes mostrem que está presente em regiões costeiras. Em sua fase adulta. As áreas regulares de desovas conhecidas no Brasil. Dessa espécie. Segundo os órgãos ambientais. Ocorria apenas nos estados do Espírito Santo. Mas desde 2006. Há registro de desova no litoral. Do Piauí. Bahia. São Paulo. Paraná. Pará. Santa Catarina. E Rio de Janeiro. E isso desperta o interesse dos pesquisadores. Ver um bicho desses em uma praia brasileira é raro e surpreendente. Imagine meu amigo. Você nadando na praia. De repente você dá de cara com uma tartaruga desse tamanho. A tartaruga gigante se alimenta de águas vivas e outros organismos semelhantes. Seu mergulho é superior a 1.500 metros em busca desses alimentos. Cada fêmea de tartaruga desova em média de 3 a 7 vezes por temporada. Cerca de 90 ovos de uma vez. Após 45 ou 60 dias vão nascer novas tartaruguinhas. Depois que ela põe seus ovos para proteger seus filhotes, ela camufla o ninho antes de retornar ao mar. Coisas de mãe. Olhando assim em passos bem lentos toda essa dificuldade de se locomover em terra, você não imagina que em alto mar atinja uma velocidade de 35 km por hora. Quando nascem, as tartaruguinhas medem cerca de 3 a 4 cm e elas correm para o mar. Não me pergunte como. Para tentar sobreviver no imenso oceano. De cada mil tartarugas que nascem, apenas uma ou duas conseguirão chegar na fase adulta. Mas se essas tartarugas conseguirem chegar à idade adulta, elas podem viver até mais ou menos 200 anos. A estimativa mundial é de uma população em torno de 50 mil fêmeas em idade reprodutiva. Infelizmente, a tartaruga gigante está classificada criticamente em perigo. Ou seja, corre um risco extremamente alto de ser extinta. A tartaruga marinha de couro é protegida por leis ambientais em vários países do mundo. Mas cabe a nós, eu e você, ajudar a proteger esses gigantes do oceano. Meus amigos, chegamos ao quinto animal da nossa lista de espécies ameaçadas. Sim, ela que é reconhecida como símbolo brasileiro da conservação da biodiversidade. A onça-pintada Onça-pintada, nome científico pantera-onça, é o terceiro maior felino do mundo, atrás apenas do leão e do tigre. É considerada o maior felino das Américas, o único representante do gênero pantera no nosso continente. Seu tamanho e peso podem variar bastante, de 56 a 92 quilos, mas não foram encontradas onças quanto a 158 quilos. Medem cerca de 112 a 185 centímetros de comprimento. Sua altura varia de 68 a 76 centímetros. Mas as fêmeas pesam de 10 a 20% a menos que os machos. A onça-pintada está distribuída em quase todos os biomas brasileiros. Pantanal, Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, exceto nos Pampas, bem lá no sul do Brasil mesmo, na terra do chimarrão. Eita, Tchê! Por aí não tem onça-pintada não! Segundo os pesquisadores da CNBL, até o ano de 2018, estima-se que a população efetiva de onças-pintadas sejam de 5.500, sendo considerada como vulnerável. A onça mais comum de se encontrar é essa, com cores amareladas, castanhadas, com essas rosetas pretas. Mas saibam vocês também que existem a onça preta. É a mesma espécie de onça, porém com uma característica genética mais rara na natureza. Porque sofreu uma mutação genética que altera a cor da pele, chamada de melanismo. Antes eu pensava que eram duas espécies de animais diferentes, mas não, é a mesma espécie. Eu acho que muitas pessoas também não sabiam disso. Até recentemente, a espécie era considerada territorialista. Territorialista? Não vou mais repetir. E solitária. Nossa, tadinha da onça, ela é solitária. Existe muita gente solitária nesse mundo afora, hein? Mais novas pesquisas, descobriu-se que ela tem um certo grau de sociabilidade. Vou contar uma curiosidade pra vocês, meus amigos. Vocês sabiam que as onças, elas geralmente, né, o macho e a fêmea, o macho só procura a fêmea na época reprodutiva, ou seja, na época do acasalamento, né? Então ele faz o que tem que fazer. E depois de 90 a 101 dias, vai nascer um filote, de 1 a 4 filotes. E pior ainda, é que essa onça, fêmea, vai criar sozinha os seus filotes. Gente, vocês conhecem alguma história parecida com essa? Você deve saber que a maioria dos gatos, ou quase todos eles, não gostam de água. Mas, as onças pintadas são uma excelente nadadoras. Por isso, preferem ambientes próximos aos rios, lagos e igarapés. Outra coisa interessante, que foi descoberto recentemente. Os pesquisadores observaram que as onças que vivem na Amazônia, durante o período de várzea, ou seja, várzea é quando uma parte da terra, ela é inundada. Os rios, né? Os rios, eles cobrem as árvores e fica só aquela copa ali. Durante 3 a 4 meses, as onças, elas passam esse período sobrevivendo nessas copas das árvores. São excelentes caçadoras. Normalmente, à noite ou ao crepúsculo, elas saem para caçar. Sua mordida é considerada uma das mais fortes do reino animal. Ataca a cabeça e o pescoço. Uma mordida fatal. A onça pintada está no topo da cadeia alimentar. E pode comer qualquer coisa que esteja se mexendo. Deu sopa, ela come mesmo. Em cativeiro, a onça pintada chega a viver até 23 anos. Os animais estão desaparecendo a um ritmo muito maior que o normal. Sobretudo, por causa da redução do seu habitat. A principal ameaça deles é o seu predador. Adivinha quem? Os humanos. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Sim, meu amigo. Nós estamos destruindo o habitat desses animais dia após dia. A perda do seu habitat, principalmente por meio do desmatamento, que decorre a maior de todas, a agricultura e a pecuária. Ou seja, a agropecuária é a principal ameaça ao risco de extinção desses animais. Causando impactos ambientais e responsável por 97% da perda da vegetação nativa na Amazônia. Temos também a urbanização, que é causada de forma desordenada. A exploração madeireira, principalmente no estado do Pará, que divide florestas ao meio. O uso de madeira retirada de forma não sustentável, sem manejo apropriado, causa um grande desastre em nossas florestas. As queimadas também fazem parte desse processo, do impacto na biodiversidade. E vocês sabem que isso ocorre em todos os anos. A construção de usinas hidrelétricas, a mineração, que gera grandes e diversos impactos ambientais, na flora e na fauna. E onde antes era verde, fica com essa cor que vocês estão vendo. Um buraco, uma clatera, em céu aberto, em plena selva. A caça e a pesca indiscriminada e o comércio ilegal de animais. Principalmente quando se falamos de aves e peixes. Estes animais são mortos pela mão humana para o lucro. Não podemos deixar de falar também sobre as mudanças climáticas, que acabam afetando todas as espécies. Por isso precisamos trabalhar juntos, meus amigos. Para proteger a única casa que esses animais têm e nós também. É a nossa casa, é o nosso planeta. Isso vale a pena defender. A preservação do meio ambiente está ligada diretamente à raça humana. Conscientização é a palavra-chave. Para que toda espécie de animais continue existindo. Muito obrigada por você ter chegado até aqui comigo. Agora que você já conheceu um pouco sobre esses animais. Quais deles você achou mais interessante, hein? Conta pra mim. O macaco bugio, o peixe boi, o murucutu, a tartaruga gigante ou a onça pintada. Deixe seu like, seu comentário, se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo, meus amigos.